Você já vai acompanhando o momento em que a Polícia Civil de Bacabal vai fazer aqui a apresentação do Vinícius. Ele que foi condenado a mais de 17 anos de prisão. Após o mandado de prisão, a Polícia Civil cumpriu nesta manhã e ele vai ser apresentado aqui na delegacia para ser recambiado para o presídio do Piratininga. Ele foi autuado aí por vários crimes, né gente? Associação Criminosas, falsificação de documento, comércio ilegal de arma de fogo, entre outros crimes que foram imputados aí contra o Vinícius. Inclusive, falsificação de documentos. Olha o momento que ele está chegando aqui, descendo aqui da viatura. Vai ser aqui apresentado em silêncio aqui. Vamos ver se ele quer falar alguma coisa, quer dizer alguma coisa a respeito aí da sua prisão, né? Ele que foi condenado, gente. Já foi condenado aí a mais de 17 anos de prisão, o Vinícius, né? Por conta aí daquele assalto, roubo de armas ali da Meari Inglés no centro de Bacabal. Né, gente? Do ano passado. E agora está aqui, ó. O Vinícius foi condenado, vai ser aqui apresentado na delegacia. E daqui já vai ser recambiado para o presídio do Piratininga, né? Onde vai cumprir aí a sentença que foi ortogada aí contra ele, né, gente? É, cabe recurso, né? Mas isso é diante aí da situação que ele já está aí com uma sentença já batida ao martelo contra ele, né, gente? Está aqui, ó. O momento aqui. Olha aí, ó. Ele não quer dizer nada. Ele não quer falar nada, não quer dizer nada em silêncio. E é um direito dele. A Constituição o assiste, né? Mas está aí, meu filho. Foi condenado a mais de 17 anos de prisão e agora vai ser recolhido para o presídio do Piratininga.